Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Seção 6 da Exibição de Documento ou Coisa, artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá, inciso 1, a descrição tão completa quanto possível do documento da coisa ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. Inciso 2. A finalidade da prova com a indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa ou com suas categorias. Inciso 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas e se ache em poder da parte contrária. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos cinco dias subsequentes à sua intimação. Paráfro único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399. O juiz não admitirá a recusa se, inciso 1, o requerido tiver a obrigação legal de exibir, inciso 2, o requerido tiver aludido ao documento ou a coisa no processo com o intuito de constituir prova, Inciso 3. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia aprovar se, inciso 1, o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398, inciso 2, a recusa for havida por ilegítima. Paráfro único. Se necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes, e, se necessário, o de testemunhas e, em seguida, proferirá decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenará-lhe-á que proceda ao expectativo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de cinco dias, em ponto requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Para fundo único, se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crimes de obediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórios necessários para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404. A parte e o terceiro se excusam de exibir, em juízo, o documento à coisa se, inciso 1, concernente a negócios da própria vida da família, inciso 2, sua apresentação puder violar dever de honra, inciso 3, sua publicidade redundar em desonra à parte ou à terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins a terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal, inciso 4, sua exibição acarretar divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. Inciso 5, subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Inciso 6, houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Paráfro único, se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6 do caput de serem respeito apenas a uma parcela do documento, a parte ou terceiro exibirá a outra, em cartório, para dela ser extraída a cópia reprográfica de tudo sendo lavrado auto-circunstanciado.